Dentro da minha cabeça Dentro da minha cabeça Dentro da minha cabeça Tem um pensamento só Eu sei que eu não tenho juízo E dentro da minha cabeça Dentro da minha cabeça E dentro da sua cabeça Dentro da minha cabeça Eu tenho um pensamento só Eu sei que eu não tenho juízo Dentro da minha cabeça E eu só quero o quê? Eu só quero amor Amor, amor Dentro da minha cabeça Eu só quero amor Amor, amor Dentro da minha cabeça Agora vai E dentro da minha cabeça Dentro da minha cabeça Tem um pensamento só Tem um pensamento só Eu sei que eu não tenho juízo Sei que eu não tenho juízo E dentro da minha cabeça Dentro da minha cabeça E quando a onda bate forte Quando a onda bate forte E dentro da minha cabeça E quando a onda bate forte E quando a onda bate forte Nas pedras do atuador Nas pedras do atuador Eu penso nela em Ipanema Penso nela em Ipanema Penso nela em Salvador Eu penso nela em Salvador Mas eu só quero o quê? Eu só quero amor Amor, amor Dentro da minha cabeça Cantando bonita, hein, criançada Vamos lá com nós Banda de bebê Eu só quero amor Amor, amor Dentro da minha cabeça E dentro da minha cabeça E tenho um pensamento só Tenho um pensamento só Eu sei que eu não tenho juízo Sei que eu não tenho juízo Tá cantando bonita, hein, menina Dentro da minha cabeça Dentro da minha cabeça E quando a onda bate forte E quando a onda bate forte Eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Ensina pra ele, Henrique, a atenção, molequeira Isso não é tiro não, viu? Tá só tempo Minha cabeça, valeu Vamos lá, deixa a mulher Foi uma onda, bate forte Ô Tom Não, essa aqui foi forte Eu vou deixar